3 altos, então a B deve tá open Ai, tem um aqui em cima Tem um aqui em cima Ferrou Sempre que eu vou jogar um competitivo na Cache O que quase todo mundo fala é A Cache antiga era muito melhor E cara, eu acho que eu concordo A Cache atual, ela é mais pesada Muito verde, eu sou corintiano Eu sei, eu gostava muito mais da Cache antiga Eu aceitei isso Demorou, mas eu aceitei Nesse vídeo, iremos jogar um remake da Cache antiga Só que ela é muito mais legal 100% ilimitada Ou seja, você vai pra onde você quiser Alguns novos caminhos, novas posições Novas possibilidades O mapa tá muito divertido Vocês viram no spoiler o que aconteceu Foi épico E durante o vídeo vocês verão coisas mais legais ainda Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem é meu carinho, eu me chamo Rian Voltamos com a Cache antiga Remasterizada Sem limites É a Cache Parkour CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 Com float 0.009 E carambit StatTrek Aquecimento de Aço GoGen Pra todos aqueles que me apoiarem Utilizando meu cupom Formulário Na descrição Com Aspace Paulinho? E aí? Tom? Não. Bora. Felipeira? E aí, vamos que vamos. O bagulho é o seguinte, o boleto não tá? Tá bom. Cache antiga ilimitada, cara. O bagulho não tem limite nenhum. Você pode fazer o que quiser no mapa. Deve ser insano. Paulo já começou dando TK, mano. Você ficou de costa com o maluco, Paulo. O que é isso, mano? Agora você ganha. Já me deu um TK? Ah, não. FS, fãs. É isso. Eu que mando no bagulho. O servidor é meu. Perdemos o FAQ e ficamos do CT. Ah, não. Funcionou. Bora de TR mesmo. Bora de TR mesmo. Sem problema nenhum. Vamos fazer um rush aqui comigo. Segue aqui, Paulinho. Segue aqui, Felipeira. Tá. Que escada esticete é essa? Aqui, ó. Confia. Só que vai ter que fazer um parkour. Perfeitinho. Ó, lá em cima. Foda aqui. Os pés. Os pés complicados. Relaxa. Vamos comer do outro mesmo baixo. É só você conseguir o parkour. Ah, mentira que vocês ficaram. É verdade. Cadê vocês, time? Vamos agora. WTF? Dois e meios, mano. Sai de cima? Uh! Pum! Ah! Que... WTF? Calma, ô guys. Eu pego o retake aqui por baixo, mano. Tem que plantar mais confinante daqui. Ah, pula? Só fazer o plant. Pelo céu. Peguei um aqui. Eu não saio daqui de cima. Peguei um em cima, Rian. Putz, pera que eu caí. Comeu aí você, Paulo. É, tem bomb já. Você vai defusar. Você vai defusar. O outro tá, mano. O outro pode estar a qualquer lugar. Quê? Tá aqui. Tá aqui, ó. Tô sem bala. É isso, meu. Tá lá. É isso. Mas safe. Ganhamos, 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 ó. Eu já vou de SGzinha. Que o mapa é grande. Então, a longa distância, eu já puxo esse scope e já era. Quer ver, ó. Eu vou pegar uns doidos subindo ali. Pior que eu inventei um parkour que não existe, mano. Calma. É, não dá pra fazer nada mesmo ali, não. Pega aí, Paulo. Calma aí que eu já tomei um dano, Tchul. Eu já tô com 40 de vida, mano. Toma. Aí. Ó, rapaziada. Eles vão estar jogando sempre pelo alto, mano. Esperando que a gente vá pro alto também trocar, tá ligado? Então, se a gente, mano, ficar suavão no baixo jogando padrão, é melhor. Vamos no estilo aqui. Vamos no estilo. Aí, vocês estão me seguindo por quê? Não interessa pra você, palhaço. Mano, eu toruxei meio aqui pelo alto, hein? Ó, ó, eu to maroto, hein? Ó. Tem um em cima. Tem um em cima e um no escanteio, mano. Me ferrei, velho. Peguei o em cima. Peguei aqui. Ferrou pra mim, papai. Cê é louco? Tá céu, tá céu, tá céu, tá céu. Tá céu, tá... Mano. O que que é aquilo, velho? Tá céu do céu. Tô mudando, né? Tô mudando, tô mudando. Tô mudando pra caramba. Tô mudando pra amarelo. Ah, não. O amarelo tá zoando com nós. Não é possível. Boa. Calma, o amarelo tá com algum problema, mano. Aconteceu alguma coisa com ele. Tá bem amarelo. Eu quero alguma ajuda. Tá lá. Tá lá no Toyota. Toma. Ó, alguém quer scout? Pega aqui scout, Felipe, que cê joga bem. Eu já vou puxar a minha SG. Deixa eu testar uma posição diferenciada aqui. Tem um lugar da hora. Tem um lugar da hora? Cadê? Tipo assim, bem meio. Meio? É. Peguei os caras todos destruídos. Deixa eu ver. Aqui, ó. A gente sobe no cimento. Pega a visão privilegiada. Deixa eu ver. Ai. Pior que ela tá... Dá boa mesmo, viu? Ó. Espinei. Eu percebi, Paulinho. Vê a costa, que é isso? Calma, calma. Eu vou ficar no lugar meio escondidinho aqui agora. Como que tá aí, roxo? Obrigado pela resposta. Ah, não. Olha isso daqui, Felipe. Tela. Nossa. Paulo. Mano, a meta da cash era subir aí. Esse é... O outro morreu de altura aqui. Nossa. Eu achei que era outro. Ah, mano. Ferrou. Fiquei tão focado no mapa que eu esqueci de plantar. Vou jogar de alto esse round. Eu vou subir rápido aqui na escada, tá ligado? B alto, na minha posição. Não pode demorar não, mano. Tem que ser rápido. Desgaste muito rápido. Não sei exatamente onde que eles vão querer subir, velho. Pode aparecer literalmente de qualquer lugar, velho. Mano, acho que eles aprontaram alguma esse round, hein? Que isso? Tomei. Eu? Não sabia. Bora, bora. Porta azul. Partiu, partiu. Porta azul. Tem outra porta azul. Será que abre? Olá, Marilene. Oi. Ó, tirando a mão. Tomou. Nossa. Ela abre, Felipe. Eita. Que isso? Tá dando medo disso aqui, gente. Olha onde a gente saiu. Escanteio. Opa. Opa. Tem um op aqui em cima. Em cima? Um scout. Eu tomei lá do céu. Céu normal. Peguei. Ó, agora eu sou aqui. Opa. Tem um costas. Dá cara. Dá cara, bebê. Estela aqui em cima do meio, pô. Peguei. Costa, a garagem é minha. Costa, a garagem é minha. Pino aqui. Aí, toma, bebê. Pô, sabe onde eu acho que dá pra subir agora? Aqui, ó. Dá um pé aqui, Paulo. Pô, acho que nem precisa esparar. Ah, não. Eu nem preciso. Calma que eu dei uma... Prendi aqui um pouco. Vamos ver onde... É, tá. Foi bom enquanto durou. Puxou a porta. Eu vou bangar pra você, Nil. Nil e ladeira. Matei. Você é ruim, Nil. Vai, Felipe. Eu e você, mano. Escantei, Viado. Morri, escantei. Relaxa. Escantei, então vai tomar novinho. Eu quero saber onde tá esse cara agora. Tá aqui em cima, quer ver? Coitado. Ah, deixou vazar o passo dele. Aí, agora, guys. Ligue nesse bait. Ai, que burro. Ah, agora não defusa mais, não. Tadinho. Tadinho. Eu tô com a bomba, pai. Tem um mapa aqui. Tem um mapa aqui. Tomou. Ó, fake-izada. A gente baga ali. Os caras vão achar que a gente foi pra lá. Só fica aqui, ó. Safe. Acabou. Acabou o round pra eles. Não tem nem o que fazer. João Polak e Bluero. Sinto muito por vocês dois, irmãos. Não é possível que ele venha por aqui, não. É, eu já falei, mano. Infelizmente, não tem muito o que fazer por eles, não. Mano, será que dá pra subir do caminho sozinho? É, acho que não. Aqui, ó. Sobe em mim, normal, vem. Ai, caramba. Aí, foi. Acho que foi. Meu Deus do céu. Desliza, mano. Agora, sobe em mim aqui de novo. Puxi. 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 Puxi coçar o olho. Puxi coçar o olho. Vai, vai, vai. Pudas. Puxi da cache. Quero nem saber onde eu tô. Ó. Tem até umas caixazinhas esperando aqui. Eu morri, eu morri. Ai, filha da mãe. Eu vou sem parar, hein. Maluco de tudo. Nossa, dois altos. Três altos, galera. Três altos. Então a B deve estar open. Nada bom, bem. Pelo visto, só se tiver carro da polícia. Ai, tem um aqui em cima. Tem um aqui em cima. Tem dois em cima. Ferrou. Vou dar a volta deles. Morreu. Ah, pulou só. Tem mais um em cima. Mais um em cima da B, galera. Cara, eu vou dar a volta deles. O que que eu fiz? Eu tô sem entender o que eu fiz, mano. Tem um ali, mano. Tem um quatro as B. Aqui, Paulinho. Isso. Vou plantar. Velho. Ó, tá me entelando, Felipe? Tá me entelando. O cara pulou. Antes de cair do chão, tem um HS de bloco. Ele é enterrado. Tô falando. Boa, boa, boa. Nossa senhora. Comecei bem. Marca a porta. Eita, Paulinho. E ferrou. Eu tô plantando. Beleza. Eu vou morrer. Eu vou também. Muito ruim. Ai. Mano, eu duvido você dar a volta. Ai. Morta azul, costas. Eita, Paulinho. Tem mais aqui, mano. Tomei. Tomei strafe e bala. Eita. Ó, vou forçar. Rapaziada, mano. Evita com o chato, tá ligado? Fica safe e fica GG. Querido ou não, eles têm que entrar no nosso bomb. Ah, eu não vou pro meio, não, mano. Eu vou entrar aqui, ó. Se eles comerem... Já era. Ó, ping rush e bence, pá. Tem B. Ajuda B, ajuda B. Ó. Vai lá. Vai lá. Tem um em cima, galera. Eu vou comer esse bomb. Ai. Aqui é o do paninho. Ah, não. O cara foi blocado, mano. Aí... Aí é foda. Peguei. Simão. Tem muito em cima, velho. O outro tá em cima. Não sei onde tá o outro, não. Eu que vou sair daqui, velho. Não tem tempo. Guarda. É, não tem nem o que fazer. É, tem como pegar uma kill de um otário que sai andando pelo mapa. Eu tenho uma bike pra trás da polinha. Pezinho, pezinho. E aí, é? Eu caí. Tem um portazão brincando ali, ó. Eu caí. Bomba. Bomba. Opa. Ai, que isso? Já tá na nossa base. Nossa. Calma aí, que a bomba tá comigo, guys. O que eu acho? Relaxa, relaxa. Bomba é minha. Tem um aqui em cima, ó. Ó. Esse é o melhor mapa de frente, né? Abriu a porta. Caraca, são portas e portas, mano. Até eu me confundi agora. Achei o camper. Tá depois da Toyota. Não vou. Não vou entregar a Toyota e a base do CT. Ah, eu que não vou dar cara ali. Que ele me veio, não. Agora eu vi. Nossa, tava crescendo. Ó, tira a cara do Celso. Tá, tá, tá. Como é o nome? Tá gago aí, pai? Esqueci o nome, véi. Que que é isso? Cara travou, mano. Tá, 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 tá. Ó, peguei um pincel bom. Mano, não sei nem de onde essa bala veio. Sinceramente. Tem a já. Na verdade, tem tudo que é lugar, mano. Eles vai vir aqui, ó. Eles... A bomba tá dropada, cara. Filha da... Que susto, mano. Ó, Rian, o Randust lá em cima. Não, para. Nem vem. Tem medo. Tem medo. Não, não. Você é louco. O bagulho já dá um dano de altura do caramba. Imagine run. Olha. Ah, não. Você não vai fazer isso, mano. Vai dar merda. Morreu. Não morreu. Olha essa visão, guys. Nossa. Descobri uma... Uh. Pergou. Ó, vou pegar a primeira vez de cá. Olha essa posição, mano. Uau. Alguém tem informação desse último? Não, mano. Não, só por fora. Ele deve estar aqui na porta, mano. Olha, tem... Mano, eu matei ele no timing que ele me deu a Zeus. Eu vou comer meio por baixo, que eles não comer por cima. Ó. Peguei um. Boa, cachorro. Meu pai, tá o rush da... Gaaah. Tá a porta. Já escutei já. Ó, tem um céu aqui. Ó, ó. Em cima da garagem. Aí, se pôndale... Cuidando o scope. Vem, medroso. Ah, filho da mãe. Como que deixa? Vai, bora. Bora ganhar. Pelo amor de Deus. Vou fazer um rush meio novamente. É tudo meio cima, eu acho, tá? É com você, cachorro. Boa. Boa, beleza. Vou voltar, hein. Ficou sem vida. Cara, eu acho que é a porta azul, mano. É lá que eles gostam de jogar. Eu tô aproximadamente aqui. Tá a porta azul. Peguei um. Esse Pandora é Bator. Olha o rush pegando costa. Olha o rush rápido. Roxo do céu. Roxo do céu, meu amigo. Boa. Joga muito. É isso, rapaziada. Rapaziada, é isso. Só lembrando. Aqui no canal Cachorro 1367, todos os dias, dois vídeos novos. Ó, uma dá a calma. Se você curtir um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, canal do Cachorro, canal do Felipeira, canal do Paulinho. Às vezes, o canal do... Não, mentira, senão os caras acham que eu tô bravo com o Polex. Salve o Polex também. Segue aí o grupo, que não tem nome, então dá uma dica de nome pro grupo aí. E é isso aí, rapaziada. O Neymar tá jogando e nem chamou, velho. Até o próximo vídeo. Eu e o Rebo ficando por aqui. Fá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho